O que você espera de Deus, hein? O que você espera de Deus? Eu não vou perguntar o que Deus espera de você, porque você sabe o que Deus espera de você. Ele espera que você seja humilde, sincero, fiel, que você o ame acima de qualquer coisa, mas... Se você realmente conhece Deus, o que você espera dele? Hoje, agora, o que que passa pela tua cabeça se Deus aparecesse pessoalmente para você, nessa tribulação que você tem vivido e perguntasse, ei, o que que você quer de mim? O que que você responderia? O que você diria pra ele? Talvez alguns de nós pedíssemos condições financeiras, alguns pedissem para ficar mais inteligentes, outros pediriam casamento, outros pediriam para ser felizes. Mas eu posso te dizer uma coisa? Sabe qual é a resposta que agrada a Deus quando se trata dessa pergunta? Eu quero conhecer o Senhor como o Senhor é. É isso que Deus quer que você responda pra ele, eu quero conhecer o Senhor como o Senhor é. Sabe por quê? Porque quando você conhece Deus como ele realmente é, você não tem mais medo no meio da tempestade. Você não tem mais medo no meio das aflições. E você nunca vai achar que o teu milagre é um fantasma. Você vai verdadeiramente crer que Deus se lembra de você e que ele não te desampara. Mas você não sabe como está a minha casa e eu poderia pedir outra coisa. Não, você não poderia. Porque quando você pede para conhecer Deus de perto, você está atraindo pra você tudo o que é bom, perfeito e agradável. Porque é isso que a vontade dele é nas nossas vidas. Eu estou vendo o sopro de Deus sobre esse lugar. Literalmente. Como se o lugar estivesse muito frio e eu vejo um sopro como neve. E ele está dizendo, diga pra esse povo que eu estou soprando sobre eles o vento do meu espírito. O vento da calmaria que faz com que a alma aflita, descanse em mim. Que faz com que o coração ferido seja curado, crendo em mim. Onde a mente turbulada, atribulada, se torna calmo. Eu estou trazendo paz. Faça os teus olhos, por favor. O Senhor diz que agora está dando uma injeção de paz em você. Você não vai chorar porque você está passando um mundo. Você não vai chorar porque alguém percebeu você. Você não vai chorar porque alguém disse não pra você. Se você tiver me chorar, vai ser na presença de Deus. Dizendo, Senhor, isso aqui é a minha vida. Faz a tua vontade. Realiza o teu querer porque eu aceito o que tu tens por mim. Aleluia. 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 O nosso coração é teu, a nossa vida é tua. O calendário de Deus se move nessa noite ao teu favor. Aleluia. Aleluia. Engraçado que Deus nunca me deu essa visão. Ele está dizendo que o que ia demorar um ano, só vai demorar dias. O que era pra demorar um ano, vai demorar dias. Pode olhar pra mim, é o seu olho. Achei graça comigo porque ele está dizendo que está adiantando o tempo ao seu favor. Aleluia. 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 Você só precisa ter coragem. E no meio do lago olhar pro céu e dizer. O céu está nublado. Parece turbulento. Mas o meu Redentor vive. Aleluia. E ele não me deixou aqui sozinho. Aleluia. Vamos ficar de pé. Você pode colocar a mão sobre o seu coração. Diga comigo, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu sei que eu sou teu tempo e tua morada. Tua morada. Eu sei que eu tenho medo e limitações. Mas eu peço agora. Mas eu peço agora. Mas eu peço agora. Entra no meu ser. Entra no meu coração. Cura os meus medos. E me ajude. Me ajude. Me ajude. A confiar em o Senhor. Vale pra mim. Você pode alcançar tudo o que você quiser. Tudo. Sem exceção. Tudo. Você sabe? A palavra do dia de amanhã está muito linda. Já foi gravada. E eu aprendi uma coisa enquanto eu ministrava a palavra do dia de amanhã. Às vezes Deus diz não pra nós. Mas a nossa insistência com Deus faz com que Ele nos dê o Senhor. A nossa insistência faz com que Deus olhe pra nós. A Bíblia diz que Ele se dobra do céu e se culpa para ver o que se passa sobre a terra. E quando você insiste e chora na presença dEle, Ele não suporta. A Bíblia diz que Ele não suporta o coração quebrantado. Aleluia. E se você insistir e não desistir, Deus vai realizar o desejo no teu coração. Nós vamos cantar o hino. A letra vai aparecer aqui. Eu quero que você declare com o hino. Vamos adorá-lo. na beleza da sua santidade por tudo que Ele é. Vamos declarar que nós o adoramos. Que nós o amamos. Adorado, 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 adorado és Senhor. Adorado, adorado, adorado és Senhor. Se eu adorado, adorado, adorado és Senhor. Se eu adorar, vai se abrir. Se eu adorar, vitória vai surgir. Se eu adorar, apenas adorar. A quem? Ao Senhor. Se eu adorar, o mal não vencerá. Se eu adorar, o mal não vencerá. Se eu adorar, o mal não vencerá. Se eu adorar, apenas adorar ao Senhor. Eu queria que você levantasse a sua mão e declarasse que Ele é adorado por você. Adorado, adorado, adorado és Senhor. Adorado, adorado, adorado és Senhor. Se eu adorar, o mar vai se abrir. Se eu adorar, o mal não vencerá. Se eu adorar, o mal não vencerá. Se eu adorar, se eu adorar, vitória me dará. Se eu adorar, apenas adorar ao Senhor. Adorado, adorar ao Senhor. Adorado és Senhor Adorado, adorado, adorado és Senhor Se eu adorar, Jesus me condenará Se eu adorar, Ele me curará Se eu adorar, apenas adorar ao Senhor Se eu adorar, o bom não vencerá Se eu adorar, vitória me dará Se eu adorar, apenas adorar ao Senhor E a igreja declara que Jesus é adorado Adorado, adorado, adorado és Senhor Adorado, adorado, adorado és Senhor Adorado, adorado, adorado és Senhor Mais uma vez Adorado, adorado, adorado és Senhor Adorado, adorado és Senhor Olha pra mim Eu gostaria de perguntar quantas pessoas doentes entraram aqui nessa noite Tem alguém enfermo? Eu queria que você colocasse a mão sobre a enfermidade Eu não vou chamar a você aqui na frente Pra não causar tumulto Mas eu gostaria que você colocasse a mão sobre a enfermidade agora Porque eu sei que o meu Jesus Vai curar você nesse momento Se você crê Fecha os teus olhos Espírito Santo de Deus Em teu nome Senhor Deixa a música pra mim por favor Em teu nome Senhor Que eu ordeno agora toda a enfermidade Que bata em retirada Seja no sangue ou na carne Nos ossos Na alma Aonde estiver Senhor Nós damos uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus Que essa enfermidade seja curada Senhor se existe algum demônio Perturbando, atrapalhando a paz dessa pessoa Em nome de Jesus nós damos uma ordem que ele vai embora agora Que essa pessoa seja livre Deus Em nome de Jesus que haja liberdade Que haja cura neste lugar e que o teu nome seja exaltado Senhor toca agora no corpo do teu povo Vai sarando Deus Vai curando, vai trazendo um tempo novo Nós declaramos Pai no reino espiritual E no natural A cura Em nome de Jesus Olha pra mim aqui Tem alguém tremendo com as pernas trêmula? Com vontade de vomitar ou passando mal? Tem alguém? Se tiver levanta sua mão por favor Se tiver eu quero orar por você Vem perto de mim por favor Vem Dá pra tirar aqui o porto? Dá por gentileza? E amanhã? E assim Senhor em nome de Jesus Cristo Amém. Amém.